É sério isso aqui? É, pior que é. Essa notícia vai dar uma cadeirada em quem não estiver preparado. Segura aí, Datena! Porque é uma cadeirada essa notícia, Daniel. Porque o banco está pedindo penhora de bens de Ana Rickman em ação milionária, meu amigo. É, a informação é da Fábio Oliveira, tá? De acordo com detalhes exclusivos divulgados pela coluna da Fábio no Metrópole, detalhes de um dos processos milionários envolvendo o apresentador aí. E uma empresa que é dela e do ex-marido tem aí esse pedido de penhora, tá? Desde a separação polêmica, Ana Rickman e Alexandre Corrêa vivem uma batalha judicial e midiática também, podemos dizer assim, né? Além das brigas entre eles aí, a coluna Fábio Oliveira encontrou informações de processos milionários envolvendo os dois e uma empresa da apresentadora. Aí o que a Fábio está dizendo aqui é o seguinte, olha. Vale recapitular que Ana, Alexandre e a Rickman Moda Fashion foram acionados legalmente pelo banco Sofisa. Na ação foi apontada uma dívida de um milhão e seiscentos mil reais aproximadamente. O processo surgiu no mês de julho, né? E conta com importantes movimentações. E aí a coluna segue. A coluna descobriu que até esse momento nenhum dos três réus foi encontrado para a citação. No dia 11 de setembro, o banco pediu que os bancos de dados legais sejam utilizados para encontrar os endereços da apresentadora e de Alexandre Corrêa, além da empresa, né? Empresa de moda. Mas o que chama atenção nessa história foi a manobra adotada pela instituição financeira para garantir de que não sairá frustrada nesse caso. O banco pediu uma pré-penhora dos bens dos réus. O instrumento é utilizado para assegurar que uma futura penhora de bens tenha resultados satisfatórios. Então é aquilo, né? Se eles não forem localizados, Daniel, ainda que não tenham sido esgotadas todas as formas de citação, a pré-penhora pode converter em uma penhora definitiva por falta de resposta, né? Ou seja, a situação está séria. O banco adotou as medidas enérgicas diante das dificuldades enfrentadas para encontrar a Ana, o Alexandre e também essa empresa da Ana Hickman. Esse método, né, de busca eletrônica que você falou, é até curioso a gente trazer que, na maioria dos casos, eles vão atrás de empresas particulares como aplicativo de delivery, que todo mundo hoje em dia consome, né? Aplicativo de transporte, que a gente sempre está usando também. Esses aplicativos, aplicativo de compra, sabe aquelas plataformas que você paga baratinho nas coisas? São essas que geralmente são acionadas pela justiça para ter essa informação de qual endereço que é, ó, esse CPF aqui. Quando você precisa colocar o seu CPF lá para receber a compra, isso fica lá na base de dados, ó, está recebendo nesse endereço. Então é isso que agora esse banco Sofisa, né, busca saber para tentar localizar Ana Hickman e o Alexandre Correia para tentar, então, a penhora desses bens. E, em paralelo a isso, fica uma briga judicial entre Ana Hickman e o Alexandre Correia para decidir ali quem que fica como o quê, como que vai ficar. Tem milhões de reais, nem milhares de reais, milhões de reais em dívidas, né, que foram acumuladas, que a defesa da Ana Hickman diz que foram constituídas pelo Alexandre Correia, e o Alexandre diz que não, que a Ana sabia, e aí a Ana consegue comprovar que aquelas assinaturas, elas são falsas. Então, são várias e várias informações que vão surgindo, e agora mais uma, né, essa penhora dos bens. Ana Hickman, que inclusive colocou à venda aquela mansão de Itu, né, da sala gigantesca. Onde aconteceu a suposta agressão, né. Exatamente, onde teria acontecido essa suposta agressão. E, assim, muita gente repercute, né, muitas coisas sobre esse caso. Tem, por um lado, o casamento, essa imagem que a gente está vendo aí é o casamento da Ana Hickman e do Edu Guedes, que aconteceu nas últimas semanas. Noivado, noivado. O noivado, mas já está de branco é casamento, pô. Não, não casou ainda. É casar. É, tá, tá, noivado. Casamento. Ela está toda de branco, bonita, é um casamento. Para mim é casamento. Hoje em dia, noivado já é união estável para alguns casos, é casamento. Nem precisa de muito, não é? Mas, então, o que que acontece? Eu acho que dá até para a gente entrar nesse assunto, Daniel, porque esse sábado Edu Guedes e a Ana Hickman oficializaram, então, o noivado deles, né? Enquanto a situação está toda gerando esse, né, pipô judicial aí que a gente está falando sempre aqui, penhora de bens e etc., a Ana Hickman aí publicou em redes sociais as fotos ao lado do seu atual noivo, o Edu Guedes. Os dois oficializaram o noivado nesse sábado, né, e aí mostraram os looks, né, e tudo mais. E aí a gente vê, como você bem disse, ela já tinha vestido branco, né, o que gera essa questão, né? Já é quase um casamento, é bem isso, né? Além de exibir os looks, a Ana e a Edu posaram juntos se beijando também. Então, assim, ela escreveu na legenda o seguinte, abre aspas. Quanto amor e felicidade tem nesse carrossel, nosso noivado foi perfeito do jeito que sonhamos. cada detalhe feito com muito carinho pra comemorar junto das pessoas que mais amamos. Escreveu ela aí e ainda deu ali detalhes, né, sobre quem que fez os looks e tudo mais. E fica aí, né, é um casal que já está junto há um certo tempo. Eu acho que não tanto tempo assim pra um noivado, mas cada um sabe o que faz da sua vida, né? Quem sou eu pra questionar? O que eu acho mesmo é que mais antes estar noivando, né, próximo de um casamento, do que se candidatando a vereador aí, tentando fazer coisas bizonhas. A foto do beijo a gente não pode mostrar porque é da Brasil News, é da agência. Então a gente não pode mostrar. Essa imagem aqui que você está vendo, ela foi publicada no Instagram da Ana Rickman, tá? Então se for aí de algum fotógrafo, alguém, cobra ainda na Rickman que não deixou os créditos da imagem. Já estou deixando aqui, já bem explícito, né, essa informação, né, pras agências de notícia que tiram fotos dos famosos, depois vem encher o saco aqui, tá? Essa imagem, então... Não, antes de encher esse saco, às vezes o pessoal derruba o vídeo, né, dá strike no canal por causa de uma foto, né, gente? Ou vamos, né, é só avisar. Foto que muitas vezes foi publicado. Tem o nosso contato aqui, a gente tira, a gente tira do ano. Não precisa dar strike, não. Nada é por... a gente não está fazendo nada aqui de má fé, não. A gente pega o conteúdo do Instagram publicado pelo artista, ou quando é alguma coisa de reprodução na televisão mesmo, tá? Então, vamos ajudar nós aí. Não, a gente não vai girar ainda não. Não, ainda não. A gente vai mostrar o Instagram, eu quero o Instagram da Ana Rickman. Dá um jeito aí de posicionar essa imagem. Eu quero o Instagram da Ana Rickman aqui. Olha a cadeirada aí, hein? É a cadeirada na cara da sociedade. Porque a Ana Rickman publicou as imagens do Instagram dela, né? A gente não tem a... Não tem a fonte, né? Só sabemos o vestido, não é? É porque o G Show publicou uma imagem que está acreditada como Brasil News. Por isso que a gente está trazendo aqui. E vamos falar dez vezes se precisar. Aqui, ó. Dá para ver lá? Instagram da Ana Rickman e outras duas pessoas, ó. Aqui, ó. A Manzela, né? Que é a moça do vestido. E o Edu Guedes. Então, está aí essas imagens que são do Instagram da Ana Rickman. Ela publicou... Olha lá. Ela publicou uma foto do beijo. Eu não sei se é a mesma imagem que eu vi lá. Não me lembro. Vestido branco, bonita. É doido. Vestido de noiva, né? Mas também... É, realmente, vestidão de noiva. Mas também acho... Mas também acho de uma coisa... Porque no contrato fotógrafo chamou... Não é? De agência mais barato? De agência? Acho que a agência tira de graça, né? Pode ser, né? É, tem isso também. Mas não faria muito sentido, não. Também com as penhoras de bens aí. Acho que é bom economizar mesmo. Mas fica aí, então... Você dá pra permutar, pô? Permutou porque o vestido é permuta. O vestido é permuta. É, marcou até na foto. É, o vestido é permuta. Mas está linda. Gente, permuta ou não? A gente está pedindo. A gente está pedindo. Ela está... Não, não. É permuta mesmo. Eu adoro uma permuta. Já falei isso daqui. Está assim. Está lindíssima, Ana Rickman. Imagens publicadas no Instagram de Ana Rickman. E tem o dito, tá certo? Ó.